Achei na ampliação dos impostos federais. A anestesia não tem projeto, pelo que eu tenha feito no Congresso, não tem. Eu sou simpático a essa tese, não da anestesia, mas de uma proposta de negociação de longo prazo, do passeio de resultado. Eu acho que seria um bom momento de fazer isso, no momento que se aprovar, fala do resultado. Porque você elimina o lixo que ficou para trás. Ou seja, você vai começar uma nova coletiva tributária, com um passivo de 220 bilhões, que na verdade você não caminha. Então seria o momento de pegar todo esse passivo e fazer um problema de lei que estabeleça mecanismos de negociação do estudo. Por um lado, para permitir que o governo receba, por outro, para permitir que o empresário pague. Porque boa parte desse passivo é multa. Talvez a maior parte da luta, com certeza o valor de base é menor do que o valor de luta. Então isso tudo poderia ser negociado, e eu acho melhor para o governo esse governo negociado. Porque a possibilidade de receber isso é muito difícil, e vai recebendo a conta-gotas dessa dívida. A questão da guerra fiscal. Tem várias propostas para acabar com a guerra fiscal. O PT apresentou uma proposta, basicamente a proposta do PT é que se o manual de política tributária, se o Estado deixa de cobrar imposto, o imposto tem feito, o governo federal é obrigado a cobrar esse imposto. Não pode abrir mão, não pode dar incentivo tributário, não pode dar incentivo com tributos. Se o governo do Estado tiver dinheiro sobrando, ele pode incentivar o imposto. Mas ele não pode usar o tributo para dar incentivo. Se ele tem, o governo federal é obrigado a cobrar aquilo que ele tira. Outro caminho é cobrar o imposto no destino. Ou seja, passa com o Brasil, cai no destino, no Paraná, em vez de Santa Catarina, ele faz bojo, ele paga imposto mais do Paraná do que em Santa Catarina. A ideia principal da reforma que você tem cobrado, onde as pessoas compraram o governo. Aí também elimina a guerra fiscal. Agora, tem uma grande mobilização dos governadores do Nordeste para manter a guerra fiscal. Eu não recebi um senador da Bahia, um pedido para não criar um imposto contra a guerra fiscal, porque é o único jeito que ele se desenvolve. Eu não sei se o professor acabou de relatar que, de fato, não foi dado a Ford, mas não sei se isso é um projeto de desenvolvimento. Você fazer um projeto de incentivo à desfraigação da Bahia, ou do Ceará, ou do Rio Grande do Norte, que eu sou plenamente a favor. Mas se eu pegar uma empresa que é a segunda maior empresa do mundo, a Ford é a segunda maior empresa do mundo. Aquilo que o governo deu para ela nos próximos anos, é o que ela fatura de um dia, é o número dela de um dia no mundo. Se você fizer essa coisa, o que o cara vai achar um desastre. Genuíno e o UDR. E a verdade, o que está em discussão nessa questão da agricultura? Tem um projeto de lei propondo a negociação da dívida rural. A negociação, o projeto que eu trouxe pelo Banal do Caiado e outros ruralistas, considerava, de fato, todo mundo igual, desde o pequeno produtor até o mais rico produtor, o empresário rural, pedindo a alíquota menor para todos. O PT, na Comissão da Agricultura, apresentou um conjunto de membros, um conjunto de membros, que consideravam que a pequeno agricultor, microagricultor, agricultor, agricultura familiar, colocando o limite de 200 mil para remunerir juros, uma série de leis. A Comissão da Agricultura aprovou as emendas do PT. Portanto, nós estamos debatendo um projeto que não é um projeto dos ruralistas, é um projeto da Comissão da Agricultura a quase emendas do PT. Não tem nada, não é verdade, de fato, que nós estejamos defendendo 40% de desconto para grandes empresários, não é verdade, para grandes empresários rurais. Mesmo ter de risco de grandes empresários rurais também dá falta esperta. Vamos deixar claro que a agricultura, de alta parte, está perdendo. Mas nós não vamos, não tem como usar o dinheiro do governo para salvar o grande empresário. Aí quebra o governo. Então, nós não somos a favor disso. Nós somos a favor desse caso, de que o governo tem mecanismos de reduzir o lucro do banco privado. Porque muitos dos empresários são do banco privado. Ele pode fazer mecanismos que reduzam a lucratividade do banco que emprestou. E não o governo dar dinheiro. É diferente a relação. E, agora, o governo não quer negociar, só deu redução para quem pediu até 10 mil reais de subpréstimo rural. E eu acho que a safra do Brasil vai ter uma quebra significativa no nosso país. Porque eu tenho recebido visita até a Joana. A Joana está aí? Está aí? A Joana várias vezes tem me ligado. Porque aqui na Câmara, mesmo os pequenos proprietários do Monte, do Bonfim, dessa região, têm nos procurado muito. E não é nenhum. O zineiro está com esse problema. São pequenos plantadores. Já entregaram os atores, já perderam a terra. E esses não estão sendo considerados para o governo. Ah, o resultado da margem de 100 mil. Eu acho que é um resultado significativo. Porque a gente não mede de forma objetiva. Mas deixou com o governo a ponto de que o governo teve que trazer. Teve que apresentar um projeto novo. Teve que apresentar esse plano novo. Por mais que esse plano seja uma ficção, a marcha fez o governo se descer. Isso é importante para o país. Isso é importante para o país. Nós não queremos que o Brasil se inviabilize. Nós vamos fazer oposição a esse projeto econômico. Mas não vamos fazer oposição ao Brasil. Nós não queremos que o Brasil afunde. Nós queremos que esse governo mude a política econômica. Essa política econômica se afundar vai no tempo do Brasil. Mas não o Brasil afundar. Nós vamos ter que o Brasil afundar. Então, por isso, nós vamos provocar todo o que, da vez que a gente tiver, provocar o governo no sentido de que ele mude de rota. Não de que ele fique sem rumo. Não nos interesses do governo que fique sem rumo e o país fique sem rumo. E, por fim, qual é a carga tributária ideal? Não existe carga tributária ideal. Se a gente ver, o que eu não escreviu, a carga tributária ideal é zero. Não existe modelo ideal, bancos tributários. Na verdade, a gente pensa que o Brasil cobra muito imposto de renda, por exemplo, mas, se considerar os países envolvidos, o imposto de renda chega a 40% a 50% da renda. Só que, o cidadão tem história de graça, de boa qualidade, saúde de graça. Eu fui conhecendo o seu de saúde no Canadá. O governo paga até o médico, por isso que o consultório é particular. Ninguém tinha rumo do bolso para nenhum procedimento de saúde, seja ele uma gripe, seja ele uma cirurgia cardíaca. Ninguém tinha um uso de sustentão do bolso. Só que o imposto de renda pega 50% de salário, acima de uma faixa. Mas, eu acho que, se eu tivesse escola de acidente qualitária, todo tipo de atendimento à saúde, todo tipo de assistência, eu pagaria muita satisfação por estar no imposto. Agora, o Brasil, a gente paga muito imposto e não tem esse imposto. Então, essa é a questão fundamental. Portanto, não tem carga tributária ideal, porque depende de, o imposto depende da renda e vinda. Eu acho que, para o Brasil, nós não temos, como ter perspectiva de não ter uma carga tributária em torno de 30%, senão o país não se reabiliza. O que nós estamos trabalhando é fazer com que o governo gaste menos, com juros. Não sei se, se vocês têm visto, o livro chegou pelo jornal, e se tem sido publicado. esse ano, o Brasil vai arrecadar 200 e poucos bilhões. Esses 200, o Brasil vai gastar 50 com salário funcionário, 56 com previdência, 20 e poucos com a área social, e 89 bilhões com amortização de dívida em pagamento de juros. É uma quantia extraordinária, a custa, que o governo vai ficar de nós para pagar juros a dívida fiscal e a taxa de juros que é da base. Quanto tempo o governo tenha menos dinheiro? Quanto tempo o governo gaste o dinheiro que tem com saúde, educação, desenvolvimento econômico, geração de emprego, e menos com juros. Posso fazer uma pergunta? Com relação aos 100 mil na parte do Brasil, até um milhão e tantas assinaturas que foram, foram arquivadas. Por que foram arquivadas essas assinaturas? A esquerda não se mobilizou para ter um terço de deputados. ou então não havia interesse de uma CPI da férias ou vítima? Então, a respeito disso, eu queria nos esclarecer. na verdade, a base do governo nesse particular está muito unida. Nós não conseguimos comprovatar a CPI. Essa é a segunda vez, uma marcha é a segunda vez que a gente entra com o pedido da CPI da Telebrada. E o que o governo fez? Como eu tenho uma norma no Estado, a base do governo no Congresso, como eu tenho uma norma que só pode funcionar cinco CPIs com convidatemente na Câmara, eles dizem que ter errado cinco ou seis eles enterraram as antigas que estavam lá a CPI da borracha e a gente puseram para funcionar para segurar caso a prova, mas não deixaram nem votar. Na verdade, está sendo seguro. Nós vamos para votar depois do feriado novamente um recurso pela instalação da CPI. Eu tenho pouca perspectiva de que isso dê certo. Acho que nesse particular a base do governo está muito unida de não deixar aprovar. antes de passar a palavra aos palestrantes das pessoas nos corações finais, eu pedi o artigo que naquele microfone anunciasse a nova para a outra palestrantes que nós vamos ter ali. A próxima e última desse primeiro segundo rebate vai ser dia 17 do nove agora no palácio da Cidadora. Ah, mudou para cá? Eu não estava sabendo da mudança. Dia 17 agora desse mês portanto sem ser a semana ou outra na sexta-feira também. E o tema é administração e solo urbano. É um tema muito importante tendo em vista que nós estamos aí na iminência de uma disputa eleitoral e é importante debater esse tema porque a questão do solo urbano o solo urbano está ficando cada vez mais deteriorado e a qualidade de vida das cidades está ficando cada vez mais deteriorado. Então é muito importante o debate sobre isso e gostaria que todos vocês estivessem aqui também para o BIA país de Posati falar sobre isso. Tanto para nós como para o Brasil eu acho necessárias considerações demais. Portanto eu gostaria de agradecer de forma muito carinhosa a presença de todos e em especial os vereadores Jorge Pará e Joana e agradecer também de forma muito especial o deputado Palocci e o doutor do Brasil Salomão pela bela exposição que fizeram aqui para nós. Nós devemos continuar com esse ciclo de debates vocês vejam apesar desse tipo de palestra ser realmente para quem esteja realmente interessado nós tivemos quase que a totalidade dos presentes até o momento e isso demonstra a facilidade dos dois palestrantes em transmitir um conhecimento de uma coisa muito espinosa isso que é muito muito agradecido dia 17 de setembro todos aqui para a nova palestra dentro do ciclo de debates realizado pela Secretaria de Provação do Ministro Sou vascido aqui mesmo neste país tão gigante Tão franzino, seu destino ao Deus dará Rios e fontes aos montes e dunas de areia e beiras de mar Tudo aqui é mesmo tão lindo, morena Pena que o homem não pensa em cuidar A solidão é viver sem ninguém Em quem poder confiar Tudo aqui é mesmo tão lindo, morena Pena que o homem não pensa em cuidar A solidão é viver sem ninguém Em quem poder confiar Minha gente é gente desse país Ovo lindo, chora rindo, canta na salve Ovo lindo, chora rindo, canta na salve Ovo lindo, chora rindo, canta na salve Ovo lindo, chora rindo, canta na salve